A edição de número 126 do Balanço Geral nos bairros, direto dos estúdios da Record TV Goiás, comemorando os 30 anos da emissora, foi um sucesso absoluto. O Loares Ferreira brilhou e com seu jeito único levou entretenimento, informação de qualidade, música boa e prêmios. Cinco, eu disse cinco prêmios, simplesmente maravilhosos. E hoje nossa equipe tem a honra de conhecer os cinco ganhadores, conhecer um pouquinho também desses prêmios super, ultra, mega, maravilhosos. E detalhe, a gente vai ter a honra de acompanhar a entrega dos prêmios, porque afinal, a partir de hoje, é uma nova história, uma nova vida para todos esses ganhadores desses prêmios incríveis que só o Balanço Geral nos bairros traz para você. A primeira sorteada foi a Maria Cristina Souza Guerra, de Aparecida de Goiânia. Ela ganhou o caminhão de prêmios da Irmão Soares. A aposentada e o esposo divino já tem uma casa, mas há 10 anos não fazem uma reforma no imóvel. Agora vai chegar a hora, né? Tá feliz? Muito feliz. Vale a pena acreditar? Com certeza, falo para todo mundo, a gente acredita que você vai chegar a sua hora. Fazer famílias felizes é uma especialidade da Irmão Soares. Como sempre, a Irmão Soares vem desempenhando, trabalha há muito tempo com essa parceria com a Record. Ficamos felizes em poder receber vocês aqui na loja. E então, além dessa questão dessa premiação, né? Que nós estamos colocando aqui, a felicidade de ela poder fazer o acabamento na sua casa, né? Que hoje a senhora já tem uma casa, correto? Então ela vai poder atribuir a questão da casa dela juntamente com todo o nosso acabamento, desde o porcelanato, desde as torneiras. Nós estamos com promoção das tintas em 18 vezes também, sem juros. E também quero te convidar para você entender do Estale Já sobre a Irmão Soares. Nós podemos dividir até em 12 vezes, sem juros para você. A segunda sorteada foi a Dalcy Pereira da Costa, também de Aparecida de Goiânia. Mas quem preencheu o cupom com o nome dela foi o esposo Jânio. Ele queria dar o enxoval dos sonhos de presente de aniversário para ela. Eu queria fazer uma surpresa para ela, né? Se ela ganhasse, né? E assim como ganhou, né? E aí, quando você viu lá, que ligaram para você? Não, primeiramente, surge aquela dúvida. É verdade? Não é golpe? Né? Surge essa dúvida. Então quando ela ligou para mim, que eu peguei e olhei no meu celular, que tinha duas ligações, e provavelmente seria da Record, aí eu peguei e liguei de volta para ela, confirmando. Falei assim, Dalcy, ganhou mesmo, você ganhou. Mas aí, é verdade ou mentira? É verdade. Vale a pena acreditar? Vale a pena acreditar. E a Dalcy ficou feliz demais à conta. Foi maravilhoso, né? Saber que a gente ganhou um prêmio assim, é bom. O que você está pensando em fazer com esse prêmio? Renovar os prêmios de casa. Tudo? Tudo. Tapete, tudo? Tudo, tudo. Tapete, cortina, e vai tudo que eu tiver direito. Feliz aniversário para você. Obrigada. O Enxovaz Bem Me Quer fica ainda mais feliz em participar desses momentos em família. Para nós é uma felicidade muito grande estar com a Dalcy aqui e ela poder escolher o Enxoval dos Sonhos da casa dela, ainda mais sabendo que agora ela vai renovar o quartinho das filhas gêmeas, gente, que gracinha. E para nós é uma alegria muito grande mesmo, mais um mês entregando o Enxoval dos Sonhos. E você de casa, que ainda não participa do Balanço Geral, para o próximo mês, não se esqueçam de participar, de cadastrar, porque acaba rapidinho, né? Então vocês têm que cadastrar para conseguir ganhar o Enxoval dos Sonhos aqui da Bem Me Quer. A terceira sorteada foi a Luzia Ferreira da Silva, de Goiânia. Ela vai levar o prêmio para a vida. É uma bolsa de estudos EAD, da Unievangélica, e que carinhosamente vai repassar a filha, realizando assim um sonho antigo. Por motivos de saúde, ela não pôde comparecer à entrega da bolsa, mas nos enviou esse vídeo. Passando para agradecer primeiramente a Deus, a Unievangélica e a Rede Record, por ter me contemplado com essa bolsa. E que será passada para minha filha, que há muito tempo não consegui pagar uma faculdade para ela. E fui agraciada pela Unievangélica com essa bolsa de estudo, que será muito bem aproveitada. Há 60 anos, a Unievangélica é especialista em transformar sonho em realidade através da educação. Dentro dessa parceria já vitoriosa entre a TV Record e a Associação Educativa Evangelica, é com muita alegria que a Unievangélica, a Universidade Evangélica de Goiás, através dos seus cursos EAD, concede a Luzia Ferreira da Silva uma bolsa integral para qualquer um dos nossos cursos EAD. Parabéns, Luzia, seja muito bem-vindo à nossa instituição. Parabéns à TV Record, através do Balanço Geral dos Bairros, esse programa que tem uma audiência muito grande no nosso estado e dentro dessa concepção, dessa parceria, nós estamos muito felizes de poder contemplar a Luzia com essa bolsa integral no EAD da Unievangélica. A quarta sorteada foi a dona Neuza Lena de Jesus com um ano de compras grátis no supermercado dos Tatico, mas quem escreveu ela foi a irmã, a dona Rosa Maria, de 71 anos. E eu na hora de escrever, eu falei com Deus, falei, Deus, ô Senhor, ajuda que eu ou minha irmã, os que eu estou escrevendo, ganhe esse prêmio, porque minha irmã está precisando muito, porque ela está desempregada no momento, né? O marido começou a trabalhar agora, ela está precisando muito desse prêmio, Senhor. Quando ela me ligou, Neuza, ligaram aqui para mim, falando que você ganhou um prêmio do Oloares, eu fiquei eufórica mesmo. O supermercado Tatico já faz parte de todas as famílias. Que presente, hein? Isso é amor de família, amor de irmã, né? Para com a outra irmã. Então, para nós também, aqui é muito bom fazer essa entrega desse prêmio, né? Esse um ano de supermercado grátis, sabendo ainda que foi a irmã que presenteou a irmã, né? Então, a dona Neuza Lena ganhou esse um ano de supermercado grátis da Rede Tatico, né? Onde ela vai poder comprar aqui agora, durante 12 meses, tudo que ela precisar para a casa dela. Então, tudo que estiver dentro da loja, ela vai poder levar. Então, é um ano de supermercado grátis por conta da Rede Tatico. E para encerrar mais uma edição do Balanço Geral nos bairros, com chave de ouro, a quinta sorteada foi a Camila Mendes Nogueira. Ela ganhou nada mais, nada menos, que uma moto, zero quilômetro. Mas a proteção do veículo dá mais proteção veicular, por um ano. Foi a sua mãe, dona Luciana, que te escreveu e você estava dormindo. Como é que foi isso? Para acordar, foi difícil, hein? Foi. Eu acordei no susto com ela me gritando dentro de casa. Eu achei até que ela estivesse passando mal, porque eu acordei no desespero. E aí eu cheguei lá e eu tinha ganhado. Estava meu nome lá, o Boloari já estava falando o meu nome. E eu fiquei, assim, muito feliz, mas meio sem entender na hora, sem acreditar, sabe? Você já entendeu que você ganhou nada mais, nada menos, que uma moto, zero quilômetro, mais proteção veicular por um ano? Não, agora a ficha já caiu. E como é que está o coração? Ah, muito feliz, com certeza, muito grata, né? É um prêmio e tanto, assim, de surpresa. A Mais Proteção Veicular está no mercado há 10 anos, para levar você aonde quiser. A Mais Proteção Veicular parabeniza a Camila por essa conquista. Essa moto, ela vai aí com um ano de proteção gratuita. É uma moto zero quilômetro, muito importante para a Camila, eu tenho certeza que é. Ela vai agora parar de andar a pé. Não deixe de participar da próxima edição do Balanço Geral nos Bairros. E quem sabe pode ser você o próximo sorteado.